E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, Jurassic World e agora o seu VIP, rapaziada, agora o seu VIP, comprei o VIP aí, ó É, rapaziada, atualização ainda não disponível, tá? Então a gente tem que atualizar aqui, rapaziada, eu lembro que na época você tinha que ir subindo de nível, né? Agora aqui tá complicado, cara, agora aqui tá complicado, já era pra tá como? Boladão aqui, nosso centro aqui, ó, repara aqui que a 12 horas a gente vai ganhar 200 só de DNA Ah, caraca, tá doido, espacotinho aí galera, espacotinho aí, é, agora tenho direito a espacotinho VIP aí, ó galera, 35 aí de pontuação do jogo, eu esqueci o nome da pontuação, pontos de lealdade, né rapaziada? Aqui também tem um calendário centro VIP, ó, não se esquece aí de botar aquele like, se inscrever no canal, marcar aquele sininho, rapaziada, já expliquei pra vocês como vocês conseguem dinheiro aí pra tá comprando VIP, beleza? É, vai no primeiro link da descrição, baixa o Kawai através do meu link que tá aí no meu código, faz o registro de vocês com a sua conta do Facebook ou com a sua conta do Gmail, tá? E coloca o meu código de referência lá, cara, clicando na moedinha, vai aparecer pra colocar o código de referência, indica aí uma pessoa só, você já ganha 60 reais, beleza? Então é isso aí, se você tiver dúvida, quer aprender mais, me chama no Instagram lá que eu explico como é que funciona, tá? Ó rapaziada, isso daí, essa parada aqui é interessante que é a cada mês, né galera? É por mês, você já tinha que ter por semana, né? Tinha que ter umas paradas top por semana, mas repara aí, ó, é por mês, cara, vai desbloqueando aquelas paradas ali, então como você vai ser no VIP aí, a cada mês vai desbloqueando, é interessante, galera, interessante. Agora tem o nosso eventozinho VIPzinho aqui, pra gente poder ver como é que a gente vai sair nessa brincadeira, é evento VIP, mano, evento VIP, porque a parada aqui é insana, a carne de pescoço, ó, quatro batalhazinhas, galera. Quatro batalhazinhas aqui e vamos com eles, galera, vamos com eles aqui, ó, vamos escolher nossos bonequitos aqui, nossos dinos boladão, pra poder a gente tentar aqui, cara, repara ali que os camarada ali tá, tá carne de pescoço, hein, galera, tá carne de pescoço ali, ó. Vambora, vamos, vamos, colocar, vamos, os caltren, né, galera, os caltren, é isso aí, rapaziada, aos pouquinhos, repara, aos pouquinhos eu vou gravando aí as paradinhas todinhas, pra gente ir bem na fita, tá, galera, pra gente ir bem na fita. Isso aí a gente vai gastar 10 de ponto de lealdade, pra gente poder participar desse evento aqui, e vamos com tudo, galera, vamos com tudo aqui, porque a parada aqui vai ser louca, vai ser insana aí, ó, primeira batalha aí, 2 de bola, vamos ver, ó, é, vamos jogar um no bônus aqui, rapaziada, jogou um bônus, tá maneiro, ele tá com 2, vamos ver como é que ele vai se sair ali na parada. Atacou com 1, será que ele botou 1 na defesa? Agora, vamos lá, porque ele botou 1 na defesa, hein, galera, ele botou 1 na defesa, é, vamos ver aqui, ó, tem que atacar com 2 aqui, ele botou 1 na defesa, tá maneiro. Ih, rapaziada, é bem mole, hein, galera, a gente pode ser atacado com 3, mas eu fiz as pontas erradas, eu fiz as pontas tudo em cima, de cada defesa, cara, ele era muito baixo, com 128 de ataque, mas tá maneiro, beleza. E ele atacou com 0 lá, você tá com 1, e bota 3 no bônus, tá, rapaziada, vamos aí, galera, vip, 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 é, molequeada, é isso aí, né, vip, 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 vip tá bom tá bom tá bom só pra garantir mesmo ele não botou nada que eu tô na desfriado rapaziada, deixa nos comentários aí, se vocês tem que tá curtindo as séries do Jurassic aí no canal e quem é que tá vendo através dos vídeos do Jurassic, é muito importante pro Tuba saber se tá conseguindo os vídeos de novo aqui, os joguinhos aqui, tá rapaziada, beleza, vamos lá, vamos embora de partida, de ver a nossa rapaziada, é, vamos com tudo, vamos com tudo arrebentar ele, atacamos tudo aí, ó, boa galera, boa, primeira batalha aqui, tá rapaziada, conseguimos com sucesso, isso aí rapaziada, vamos ver agora como é que a gente se sai aí com, na segunda né galera, na segunda batalhazinha aí, vamos botar os nossos bonequitos aqui e vamos embora, é, vamos ver o que a gente vai selecionar aqui rapaziada, que tem que dar uma estudadinha, o bom aqui galera, que dá pra você dar uma estudada, o adversário que você vai enfrentar, tá galera, então a gente usa os caltrezinha ali, pra poder ficar como? suave-zave, na nave, moleque, é isso aí, cara, tô muito empolgado com esse jogo, esse jogo tá lindo demais, cara, tá lindo demais, tá topzera demais mesmo, pena que dá poucas views, cara, pena que dá poucas views, mas aí depende aí de vocês aí, tá compartilhando vídeo com o amigo de vocês, dando aquela moral pro Tuba aí, beleza? Vambora aqui rapaziada, vambora aqui, selecionando aqui, tem que ir devagarinho com experiência que são 5 batalhas, são 4 batalhas, então a gente tem poucos dinos dessa categoria, então se a gente não escolher direitinho aqui galera, a gente pode se lascar, uma derrota aqui, já ferra nosso plantel, tá galera, já ferra nosso plantel, aqui uma derrota aqui, já ferra aqui, mas vamos lá, vamos lá, a gente tem um botãozinho, tô mudando na fita, vamos ver o botãozinho aqui rapaziada, ele tá com dois ali, vamos ver o que ele vai fazer, Tocou um churubógico, não tem a finalidade de sair nisso, tá avaliada, aqui ele tá, se ela quer te ataca, vamos atacar galera, vamos atacar com um churubógico, isso aí galera, isso aí, isso aí, deu ali, beleza, tô com um neto, esse golpe na cara, já era, já era tudo boa, tá com um churubógico de bola, nem fez um churubógico de bola, é isso aí rapaziada, isso aí, eu quero ver todas as coisas que a gente tá ganhando, acabando de entrar na batalha, você não viu os nossos prêmios já, os possíveis prêmios né, mas tá maneiro, vamos embora, isso aí galera, isso aí ó, isso aí ó, isso aí ó, isso aí ó, vira adiantar hein galera cara, vira adiantar aí, vira adiantar aí, derrota com um churubógico de homens, ele tá com um 3 lá cara, vamos pôr uma defesa boa, tudo rola, é isso aí, a gente atacar com 4, derrotamos aí fácil galera, fácil, 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 beleza, você venceu, tá maneiro, vamos pra mais uma batalhazinha aqui, pra gente ver o que a gente vai conseguir aqui na brincadeira tá, rapaz, tá ficando estreito galera, tá ficando estreito ali ó, que tá acabando meus dinos boladão tá galera, tá acabando meus dinos aqui, isso é sinistro cara, não tem jeito, não tem como botar aqueles ali ó, repara que eu tenho 1, 3, tenho 6 disponíveis, então a gente tem que ir de boa tá, tem que selecionar os 3 certinho ali, pra gente não dar mole no final tá, eu não sei o que nos espera na última batalha tá, e qualquer coisa a gente vai acelerar um daqueles ali cara, qualquer coisa a gente vai acelerar um daqueles ali, e vamos ver cara, vamos ver o que a gente coloca aqui ó, vamos colocar o cobrão ali, titano boa, isso aí, vamos ver aqui direitinho, mas eu acho que ela é uma boa hein rapaziada, ela é uma boa pra começar a abrir a brincadeira ali tá, começa com ela, beleza, isso aí garoto, isso aí, é vamos ter que ir no gemelodonte, isso aí, gemelodonte, isso aí, conseguimos botar uma sequençazinha da hora galera, conseguimos botar uma sequençazinha da hora aqui, vai acompanhando rapaziada, vocês aprendem, vamos jogar no bônus, eu sempre começo no bônus tá galera, eu deixo o ataque pro adversário tá, ele atacou com dois ali ó, não vai derrubar a gente, já era, não derrubou a gente, e eu, será que com dois ataques a gente detona ele, vamos ver aqui ó, com dois ataques não, vai ter que ser com três né, com ele, cara, mas tá maneiro, pelo menos detonamos ele aí, dependendo com o que ele vai cair contra a gente aqui, ele vai ter que atacar, ó, vai ter que atacar duas, cara, ele só vai ter dois pontos pra ataque, então ele não derruba a gente nessa, tá, só vamos jogar com três no bônus, velho, vamos jogar com três no bônus, isso aí, essa é a estratégia, esse cupim, vai subir três ali, quatro né galera, quatro de pontuação deles aí, ele vai atacar com quatro, é, é, tudo bom, a matou a gente passa, matou o cobrão fácil moleque, vambora, vamos lá, isso aí agora é a nossa vez aqui, vamos com sete né, ele tá com zero ali, três já bate, beleza, com quatro no bônus, vamos lá, rapaziada, é a vitória tá fácil de mais atrás, dessa Россия, eu vou vir aqui, nós faço migas aeronaves, pássaros novos aí, rapaziada, a gente tá vendo o nosso parque já uma deitado, a gente gerou o nosso parque, vamos começar a trazer uma dica daora pra vocês, tudo bom, a sua parte aqui tá, vambora rapaziada, pássaro, oito barra um, galera, oito barra um, já foi de ralo, já foi de ralo, é isso aí, mais uma vitória pra gente aí, da maneira, agora nós vamos pra última batalha, a última batalha que vai ser caver com exu. isso aqui, que vai definir o nosso dinho, galera, que vai definir o nosso dinho beleza, vamos botar um continuar aqui, rapaziada, vamos botar um continuar aqui a última batalhazinha ali, é molecada, agora não tem mais, não tem o que pensar, né galera, não tem o que pensar só tem esses três aqui pra utilizar é só mudar a posição ali, a ordem, não tem jeito, tá, isso aí mesmo beleza, vamos ter que utilizar dessa forma aí, então partiu tudo pra cima, que a gente vai conseguir beleza, vamos jogar um bônusinho essa é a minha estratégia a não ser, rapaziada se o meu ataque for uma ordem, que é a defesa adversária, eu já ataco direto entendeu, essa é a estratégia que eu utilizo mas vamos pro tudo, ó porque evento VIP é sensacional, é toqueira demais oba, 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 ó isso aí, moleque nem tudo pode vocês ali isso aí, ó, vamos atacar com três, né, vamos atacar com três porque joga três no bônus aí, só é, gurizada rapaziada, se vocês puderem dar dica aí pro YouTube vai dar dica, tá galera, dar dica porque é importante, beleza bora aqui, tá maneiro quatro aqui, ó, show de bola isso aí, ó aí fez ataquezinho ali não derrubou a gente não derrubou a gente mas vamos atacar ele tranquilamente ali e vamos detonar, tá galera vamos botar dois, três isso aí, mil, quatro, quatro quatro no bônus já era capotou, capotou é, moleque tá ficando bonito, rapaziada tá ficando bonito eu quero aquela competição mundial lá, tá galera quero ficar os dois por cento melhores beleza derrubou a gente agora quero ficar os dois por cento melhores pra poder conseguir a criatura só pivô pra gente ficar os melhores ali por cento a gente consegue um atacatinho aqui caraca tu viu o dano do bichão caraca tem que respeitar ele é muito ágil tu viu ele é rápido no golpe ele é rápido ó caraca sopra demais demais mesmo vamos ver aqui qual é o nosso prêmio galera é pacote de prata galera pacote de prata beleza 93, 46 460 de dma e agora super sauro é isso aí mesmo agora super sauro nosso bônus de lealdade foi pra 650 então rapaziada não se esquece aí de botar aquele like se inscrever no canal marcar o sininho então vamos junto abração fui